Morreu na noite da última sexta-feira, aos 84 anos, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro. Do MDB do Rio Grande do Sul, Ibsen presidiu a casa entre 1991 e 1993, quando conduziu a votação que autorizou o Senado a abrir o processo de impeachment contra o ex-presidente Fernando Collor. Winston Churchill dizia que a vida pública requer muitas qualidades. O brilho, a cultura, a oratória, a dedicação, a honestidade, a competência, a correção, tudo isso é importante. Mas tudo isso some na hora mais necessária se faltar uma qualidade, a coragem. Ibsen também foi deputado estadual e vereador. Antes de entrar para a política, atuou como jornalista, procurador de justiça, promotor e dirigente do time gaúcho Esporte Clube Internacional. Não há no futebol jogo jogado, não há na vida jogo jogado. A política, que é uma recriação da vida num compartimento menor, é uma reprodução do futebol num compartimento maior. A política é isso. Você é ator de conflitos, de interesses alheios que você representa, querendo ou não. Em maio de 1994, diante do escândalo do orçamento, Ibsen teve o seu mandato cassado. A ação criminal, entretanto, foi arquivada por falta de provas em 1995. E, anos depois, ficou provado que ele tinha sido vítima de uma injustiça. Ele se elegeu novamente deputado federal em 2006. Estou dizendo algo que aprendi, que o sofrimento piora os maus, mas melhora os bons. Aprendi de um poeta, o Legado Mariano, que quem passou pela vida e não sofreu, só passou pela vida e não viveu.